Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Vai se o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Ela fuma um beck e incorpora, toma um drink e incorpora Ela fuma um beck e incorpora, toma um drink e incorpora Vá fora ela se incorpora, toma uma baile e incorpora Se a dezessete não morrer, tu vai mamar até de manhã Se a dezessete não morrer, tu vai mamar até de manhã Vai te o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Vai te o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Vai te o baile não morrer, tu vai mamar até de manhã Vai te o baile não morrer, vai te o baile não morrer, vai te o baile não morrer Vai te o baile não morrer, vai te o baile não morrer, vai te o baile não morrer Novamente Mas se o baile não morrer Tu vai mamar até de manhã Mas se o baile não morrer Tu vai mamar até de manhã Ela fuma um beck e incorpora Toma um drink e incorpora Toma Ela fuma um beck e incorpora Toma um drink e incorpora Bá fora ela se incorpora Toma uma baile e incorpora Se a 17 não morrer Tu vai mamar até de manhã Se a 17 não morrer Tu vai mamar até de manhã Vai te botar por na pica 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 Desfondido do funk novamente Canal funk, pra mim você é o mais pica danado